Olha, nossa equipe acabou de chegar de um acidente grave no trecho da BR-259. Aí, ó, é um local de curva, né? Um micro-ônibus e um carro de passeio bateram e os dois saíram da pista. O veículo menor teve a porta do lado esquerdo arrancada. O impacto foi forte. Uma ambulância acaba de socorrer a motorista, né? O local e, segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, a vítima está consciente dos detalhes e outras informações sobre o caso. Logo mais no MG Record com o Roberto Tomaz, às 6h55 da noite, aqui, ao vivasso, aqui pela TV Leste. Roberto está cobrindo aí as férias do Saulinho, né? Alô, Saulinho! Saulo Bernardo! Um abraço para a turma do MG Record. É o jornalismo da TV Leste.